Assim, não é que eu seja pessimista, é que eu olho com uma certa atenção. Porque entrar nesse business, foi o que você falou, precisa de um investimento muito grande. É, bem relevante. E isso no D0, cara, vai consumir caixa. E não é garantia de sucesso. Ponto. É respeito. Então, é aquela coisa que eu falo muito do setor de construção civil. Se você for pegar todas as construtoras que estão quebrando, que estão super endividadas, elas eram boas, pequenas construtoras. Exato. Aquela casa, o cara está construindo, é pequena, aí o cara abre canteiro de obra pelo Brasil inteiro. E, cara, vai dar ruim. O mundo daquelas construtoras que abriram a IPO em 2014, se não me falha a memória, tem praticamente um ano mais no mercado. Assim, claro que... Pode falar, pô, mas que comparação esdrúxula para não... É, mas às vezes você tem um negócio pequeno... Não pequeno, mas você tem um negócio focado que dá muito resultado. Mais eficiente, não sei quanto é que está o caixa hoje da Apple. Mas é um negócio muito bom. Muito focado. Tem uma sinergia entre os seus produtos. Agora vamos investir no mercado de tal coisa. Aí vai mudar o dinheiro. Tu olha para aquilo, já tem um monte de concorrente fazendo. Eu não acho que é bem assim, entendeu? Eu acho que tem que ligar um sinal de alerta aí. Eu, pelo menos, eu não colocaria meu dinheiro numa aposta assim, entendeu? Tá vendo?